E sabe aqueles ditados populares que dizem quem não arrisca não petisca, quem não chora não mama? Pois é, eles se encaixam direitinho na prática de pechinchar. O consumidor que sabe chorar e pedir um descontinho acaba conseguindo economizar. Na hora das compras, pechinchar pode ser a saída para conseguir aquele descontinho camarada. Eu pechincho porque o dia de serviço da gente não é grandes coisas. Aí a gente chega, o dinheiro está contado, então a gente vai lá, dá uma choradinha para o vendedor, aí ele sempre fala, vamos fazer um descontinho aí. A gente sempre tira uns 10, 20%. A gente negocia, se ela não abaixar, a gente vai na outra loja procurar também para ver se a gente negocia. O problema é que nem todo mundo tem disposição para negociar com o vendedor e muitas vezes é a vergonha que atrapalha. Quando eu compro, eu sou muito tímida para essas coisas, sabe? Tem vergonha. É, tem vergonha. Não gosto. Se eu posso, eu como. Se eu não posso, eu vou embora. Superada a vergonha, é preciso seguir algumas orientações. A primeira delas é saber pesquisar. Quanto mais conhecimento o consumidor tiver sobre os valores, maior o poder de negociação. Pede desconto não é vergonha nenhuma. O importante na hora de pechinchar é uma pesquisa de preços. Ela é muito, muito importante. Então, para você não sair querendo argumentar com o vendedor, com o dono da loja, à toa. Então, você tem uma noção do preço daqueles produtos e aí você começa, então, a pedir o desconto, a negociar ali com o vendedor. A ideia da pechincha vem muito a calhar, principalmente nesta época do ano, que todo mundo pensa em presentear parentes e amigos. Não gastar 10 reais para economizar 10 reais. Às vezes você fala, você está aqui, a pessoa vai te dar 3% de desconto, e você fala, não, mas lá longe é 5%. Aí até você ir lá longe, essa diferença você já acabou gastando. Então, ter noção, fazer conta, mas conseguir o desconto é sempre muito bem-vindo. Quem também precisa saber negociar é o vendedor, para não deixar o cliente escapar. Mas, acima de tudo, segundo este gerente de loja, é preciso focar no bom atendimento. Eu já tive casos de meu preço não ser o melhor, só que o atendimento do vendedor se tornar a realizar a venda. Mas, assim, o que se nota é que cada dia mais os clientes estão andando mais, pesquisando, vem uma vez, sai de novo, aí vem de novo com a proposta. Aí chega uma hora que também você não consegue trabalhar o preço, mas cada dia está mais, assim, um nível maior de pesquisa de preço.